A pré-temporada vai evoluindo, a gente vai conversando com algumas pessoas e a gente começa a entender mais ou menos o trabalho que vem sendo desenvolvido na pré-temporada, a gente vem tendo noção dos passos que vão sendo dados, quem tá se destacando, quem não tá se destacando, mas eu quero começar esse vídeo fazendo um apelo a você, torcedor do Atlético, e também já deixando você sobreavisado de uma certa situação. Seguinte, você vai precisar ter paciência, tá? Você vai precisar ter paciência com esse Atlético. Você aí que em 2022 ficou incomodado da maneira que o Atlético jogava, você aí que ficou incomodado da forma que o Atlético tinha pouco a bola, ou da maneira que o Atlético saía pro jogo sempre numa bola mais esticada, ou o famoso chutão, como você quiser definir, em 2023 você precisa ter paciência, porque tudo indica que o Atlético vai tentar ser mais protagonista das partidas em 2023. Vai tentar ser mais dono do jogo. Óbvio que a mudança não vai ser 100%. O Atlético não vai sair do modelo Filipão pro modelo Guardiola e é isso. Mas vai ser um Atlético que vai buscar, sim, alternativas na maneira de jogar, pra que ele possa se adaptar em mais diversos cenários. Quando o Paulo Torre, ele vai lá na Furacão Live e ele fala sobre controlar os jogos, ele não tava falando por falar. É algo que ele vem trabalhando, é algo que ele vem incentivando os jogadores, estimulando os jogadores. A gente tem que ter na nossa cabeça que o Atlético não jogava dessa maneira em 2022, não era por falta de vontade dos jogadores, mas era por um entendimento que a gente precisava de um método mais fácil numa temporada que a gente não teve pré-temporada, numa temporada que a comissão técnica chegou ao longo do ano, que vários dos reforços chegaram ao longo do ano. Bota na cabeça que 2022, apesar do sucesso em vários objetivos, era o que dava pra fazer. Era o que era possível e tinha a chance de dar uma resposta mais efetiva o mais rápido possível. Só que agora a gente consegue planejar melhor. Agora a gente consegue fazer o que a gente busca. E era mais ou menos isso que a gente imaginava quando a gente teve a notícia que o Paulo Torre seria técnico do Atlético. Que esse trabalho teria uma sequência. Que teria uma manutenção de filosofia, mas não necessariamente é uma manutenção voltada pra um jogo basicamente igual. Você pode encontrar alternativas. Você pode fomentar o teu repertório. E é isso que o Atlético busca fazer. Entendendo que tem jogadores das mais diversas características. Você quer jogar na transição, você tem jogadores pra jogar nessa transição, nesse ataque mais rápido, mais direto, mais objetivo. Você quer ter um pouco mais de posse de bola, você também tem jogadores pra isso. Você tem jogadores pra editar mais o ritmo do jogo. Você tem jogadores pra ser mais o dono do jogo. E isso, cara, é muito legal. É muito legal. Porque você fala do time do Atlético, você tá falando de dois laterais. que, pô, são muito bons com a bola, sabe? Não são laterais que se resumem à marcação ou se resumem às ultrapassagens. A bola no pé do Abner, pô, cai maravilhosamente bem. E o Kelvin, ele vem melhorando muito esse processo construtivo. Aí no meio campo com o Alex, com o Fernandinho, o Terence sendo esse ponta que vem pra dentro. E isso deve ser uma tendência ao longo da temporada. Terence em vários momentos, quando o contexto favoreceu, obviamente, esse ponta que sai da direita e vem pra dentro. O que dificulta, por exemplo, muito a vida do Canóbio, que é esse ponta direita do Atlético, né? Mas, assim, a gente deve ver um Atlético mais propositivo em 2022. Que era um desejo da... Em 2023. Que era um desejo da torcida, né? E, assim, isso requer paciência. É um trabalho mais complicado. O jogo que o Atlético jogava era simples. O jogo que o Atlético jogava era de fácil assimilação. O jogo que o Atlético busca jogar é um pouco mais complexo. Você precisa que os treinamentos te deem ali capacidade de repetir, repetir, repetir até o grupo assimilar. E eu li o livro do Abel Ferreira, né? O Abel, eu acho que ele é um cara que ele consegue se adaptar muito bem aos mais diversos cenários. Quando o Palmeiras precisa ser mais propositivo, o Palmeiras é arrasador nesse cenário. E quando o Palmeiras precisa agir de maneira mais reativa, também vai muito bem. E eu lembro dele falando da Libertadores de 2021. Que tem um grande intervalo entre a semifinal e a final. E nesses quase dois meses, se eu não me engano, ou mais de um mês, o Abel Ferreira, ele trabalha especificamente para aquele jogo. Tanto que ele é campeão contra o Flamengo, entendendo cada gatilho ali que o Flamengo tinha. Quando o Palmeiras devia pressionar, como o Palmeiras devia atacar pelo um lado, como o Palmeiras devia atacar pelo outro. Então, assim, foi um Abel, na real, que entendeu muito bem como usar esse tempo. E o Paulo Turra, ele precisa ser esse cara para entender muito bem o time e usar muito bem esse tempo, né? Usar o tempo para que esse time compreendam essas ideias. E as ideias, querendo ou não, elas são alinhadas, elas são aprimoradas. Elas são... A gente junta essas ideias para que essas ideias, elas tenham capacidade de fazer com que o jogo de todos os jogadores melhore. É o que eu venho falando, vídeo atrás de vídeo. O grande diferencial do Atlético vai ser um coletivo melhor. Mas, repito, isso precisa de tempo. Não vai ser um jogo treino perdido que vai fazer essas ideias perderem validade. Não vai ser um jogo treino contra um time quase que amador que vai tirar validade desse processo que vem sendo desenvolvido. Então, assim, eu estou muito confiante para a temporada. Eu vou falar para vocês. Eu estou muito confiante para a temporada. A gente já consegue perceber jogadores mais adaptados. Jogadores voltando de férias muito bem fisicamente. Inclusive, algumas das principais referências do clube estão num momento muito legal. E, assim, talvez em 2023, por esse sistema de jogo um pouco mais complexo, mas um pouco mais gratificante, aconteça o que eu basicamente falei para vocês. A gente veja um Atlético mais agradável. A gente se divirta mais vendo o Atlético. Isso é primordial para o torcedor, né? Onde o torcedor tem ali um pouco de prazer em relação ao futebol que o clube joga. Talvez a gente não tenha vivido isso em 2022. Mas eu acho que também vai levar muito prazer aos jogadores. Os jogadores, eles querem jogar com bola. Os jogadores, eles querem ser protagonistas. Vocês lembram uma declaração do Arda Turan, dos destaques desse processo do Atlético de Madrid? Os primeiros títulos do Atlético de Madrid? Copa do Rei, Campeonato Espanhol, Liga Europa. Tinha o Arda Turan ali como protagonista. Ele deixou o Atlético para ir para o Barcelona falando. Eu não aguento mais correr atrás dos outros. E eu acho que isso está acontecendo de alguma forma no Atlético, né? Tanto os jogadores quanto a comissão técnica, que é um Atlético que possa correr atrás dos outros, que saiba se defender, levando em consideração que em 2022 o Atlético não se defendeu bem, mas um Atlético que também faça os outros correrem, né? Um time que pressiona, é pressionado também, mas que saiba ter a bola, que se sinta confortável com a bola, que faça o jogo acontecer de maneira mais fluida, com o Cristian, com o Fernandinho, com o Terence, com o Abner, com o Kelvin, com o Vitor Roque, com o Coelho, com o Vitinho. Material humano não falta. Essa necessidade que muitos acham que tem do Atlético contratar, material humano não falta. E aí E aí E aí E aí Obrigado.